Eu sei como é chato a situação que você tá passando nesse exato momento, você quer gravar o seu vídeo lá e reproduzir a música ao mesmo tempo, mas quando você coloca lá pra reproduzir a música e vai gravar o seu vídeo, quando clica em gravar lá, pum, para a gravação, porque diz que o seu som tá sendo utilizado de outra forma, o seu microfone tá sendo utilizado de outra forma. Então o que eu vou fazer? Hoje eu vou te mostrar uma forma bem simples e prática, tá? Você vai precisar baixar um app, um app só, você vai tá conseguindo fazer isso. É claro que tem várias outras formas, mas essa daqui pra mim é mais simples, então eu vou te passar essa forma nesse vídeo de hoje e eu já peço que como forma de agradecimento você se inscreva no canal e deixe seu like também nesse vídeo aqui, caso você queira fazer algo a mais, também comenta aqui embaixo, tá? Eu não sabia dessa opção que esse app tinha e hoje eu vou te ensinar e vou te explicar exatamente o que você precisa fazer passo por passo, tá? De uma forma bem simples e prática pra você conseguir gravar os seus vídeos reproduzindo. Bom, primeiramente você vai precisar aí ter em mãos, tá? O aplicativo que você tá reproduzindo a sua música, beleza? Qual o aplicativo que tá reproduzindo a sua música? E aí nesse caso eu vou usar o Deezer como um exemplo pra vocês, beleza? Vou escolher uma música aqui e já volto. Clique em Reproduzir e agora que tá reproduzindo é simples, você vai dar um pause aqui, dessa forma, e vai sair clicando na bolinha do meio, tá? No espaço do meio do seu celular. Agora você vai pra lá, pra Play Store e vai baixar esse aplicativo chamado Open Camera. É bom lembrar que o link de cada um deles vão estar aqui na descrição do vídeo. Agora você vai entrar no Open Camera, que é o aplicativo de gravação, beleza? Então tá no Open Camera, beleza? E aí o que a gente vai fazer? Agora é simples e fácil, beleza? Você vai baixar aqui pra baixo, vai tocar aqui em dois toques pra baixo, tá? E vai vir em Reproduzir a Música. Mas antes disso, você vai clicar em Começar a Gravar. 3, 2, 1. Começou a gravar, galera. E agora o que você vai fazer é simples. Você vai baixar aqui. Baixou? Clica em Reproduzir lá em cima. Então é simples e fácil, beleza? Você não precisa fazer mais nada além disso. Só pausou aqui a gravação porque eu tava gravando a tela ao mesmo tempo, beleza? Espero que eu tenha ajudado você. Se eu te ajudei, deixa o like nesse canal. Se inscreve também aqui pra você não perder os próximos vídeos. É isso. O cheiro e até o próximo vídeo. E galera, não sai desse vídeo antes de saber isso daqui. Pra você que curte muito os vídeos aqui do canal e gostaria de aprender a tocar ou violão ou guitarra, indico pra vocês CN Aula. Foi com eles que eu aprendi a tocar violão. Continuo aprendendo. Hoje canto e toco muito bem. E acredito que, sem dúvidas, a CN Aula é a melhor opção pra vocês. E não se preocupa com preço não, porque o precinho, ó... Então pra você que quer saber mais, é só clicar no primeiro link da descrição aqui e aperfeiçoar o seu talento.